E aí pessoal, beleza? Vamos aprender agora um pouquinho sobre a regulagem do looper superior da overlock, tá? Então vamos lá. O que você precisa entender sobre o looper superior, tá? Então eu vou pegar aqui o manual e mostrar pra vocês, pra vocês terem uma ideia, tá? Deixa eu pegar o manual aqui, pra gente ter uma ideia melhor. Deixa a máquina querer dar uma focada aqui legal, tá? Então vejam o que a máquina tá falando aqui, eu vou interpretar melhor pra vocês aqui. Ela tá falando aqui que quando o laçador superior, ou seja, quando o looper superior chega a sua extremidade na esquerda, que é justamente onde ele tá todo pra esquerda, todo pro lado de cá, tá? Do ponto A, que é a ponta do looper, ao ponto B, que é o centro da agulha, se for uma máquina de uma agulha só, a distância tem que ser de 4.5 a 5 milímetros, tá? Essa distância aqui, da ponta do looper pro centro da agulha. Se for de uma máquina de uma agulha só, é de 4.5 a 5 milímetros. Se for de duas agulhas, é de 5.5 a 6 milímetros, tá? Então lembrando que é sempre a agulha da esquerda, tá? Se for uma agulha só, é a agulha do centro. Então, é isso que tá dizendo. Então vamos lá. A agulha desse looper, tá pessoal? Ela é feita aqui nesse parafuso, tá? Você solta esse parafuso e o looper fica solto, como ele tá aqui, ó. Tá vendo? Também tá a agulha também aqui dentro, tá? Esse mecanismo. Se você saca todo esse mecanismo, você vai regular o braço do looper. Você pode regular a distância de subida e de descida, tá? Mas isso aqui a gente usa só em casos extremos, que a máquina sai de tempo, a máquina desregula completamente. Mas é muito difícil você usar esse recurso. Você usar mais esse recurso aqui. Então lembra o que o manual falou? Que quando o looper, ele está todo à sua esquerda, tá? Toda à sua esquerda. Da ponta dele para a agulha da esquerda, se for de uma agulha só, tem que ter de 4.5 a 5 milímetros. Se for de duas agulhas, como essa daqui, tem que ter de 5.5 a 6 milímetros, pessoal. Tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Como é uma máquina de duas agulhas, ela tem que ter de 5.5 a 6 milímetros, não é verdade? Então eu vou pegar uma chave aqui, tá? Com a bitola de 5 milímetros. Deixa eu focar aqui. Com a bitola de 5 milímetros. Vou pegar essa chave. Vou colocar aqui, nessa agulha. E vou dar um... E vou jogar esse looper para lá. Vendo que essa chave, ela está toda reta na ponta dela com a chave, então aqui tem a distância de 5 milímetros. Só que lembra que é para o centro da agulha. Então se a agulha, ela tem na casa de 1 milímetro de largura, de espessura, então aqui já vou ter 0.5 milímetro. Então aqui vai ter 5.5 milímetros, tá? Então o que eu posso fazer aqui? Eu já posso dar um semi-aperto no parafuso do looper. No braço do looper aqui. Dei um semi-aperto. Tá? Então essa distância aqui do ponto A, do ponto B da agulha, já está regulada. E agora eu tenho a segunda regulagem, que é a regulagem de aproximação do looper superior com o looper inferior. Como eu estou falando, tem a regulagem da distância do looper inferior com o looper superior. O looper inferior, você vai ver que ele tem uma cava aqui, ó. Tá? Deixa eu... Ele tem essa cava aqui, ó. Tá vendo? E é nessa cava que o looper de cima tem que passar para pescar o laço da agulha. Então o looper superior tem que passar na cava do looper inferior. Dessa forma aqui, ó. Bem próximo sem bater. Ou aqui, ou mais ou menos aqui, ou aqui assim, tá? Mas a gente tem que passar nessa cava, nesse rebaixo, que é para pescar a linha do looper de baixo. Tá? Então a gente vai regular agora essa distância aí. Então eu vou virar a máquina aqui. Tá? Vou virar a máquina. Virei a máquina. Vou colocar o looper passando lá. Tá? Vou dar mais um zoomzinho aqui, para você ter uma noção melhor. Tá vendo? Ele tá passando bem distante. Tá vendo que tem uma brecha grande? Então eu vou pegar ele e vou forçar mais para cá. Então eu forcei. Então, agora tá bom. Agora não tem mais brecha. Agora ele tá passando bem na cava do looper de baixo, sem nenhuma brecha. Então é exatamente aqui que ele vai conseguir pescar a linha do looper. Tá? Então essa aí é a regulagem do looper superior com o looper inferior. Se gostou, curte, compartilha, se inscreve no canal. No próximo vídeo, vou ensinar você a regular os protetores de agulha, pessoal. E aí E aí Obrigado.